Linha tracejada. A linha tracejada que eu tenho aqui, ela vem da camada que eu criei, chamada projeções, ela já está lá desenhada. Eu já configurei para que a camada projeções tenha o estilo de linha tracejada e não contínua. Eu posso clicar daqui na camada e escolher um tipo de linha, mas eu posso escolher que cada linha, eu posso pegar por exemplo esta linha, uma linha qualquer, que está numa camada que tem uma linha contínua, definida pelo layer, e eu posso mudar ela, aquela linha, para qualquer estilo. Traço ponto, tracejado, traço ponto. Se eu não tiver nesta lista a linha que eu quero, eu posso carregar aqui na tecla de load, outras linhas para eu conseguir usar. Quando eu desenho a linha, ela pode estar muito grande ou muito pequena, e parecer uma linha contínua ou parecer uma linha com traço muito grande. Eu posso modificar isso na propriedade da linha. A propriedade da linha está aqui, eu posso entrar nas propriedades, se eu clicar nesta setinha que ele abre a janela de propriedades, quando eu tenho alguma coisa, esta janelinha aqui, quando eu tenho alguma coisa selecionada, ele está me dando as propriedades daquele elemento. Ou seja, a cor é definida pelo layer, a camada é projeções, o tipo de linha que é definido pelo layer é tracejado, a escala da linha está aqui, está 1. Aí eu posso botar outro valor, por exemplo, 0.01. Aí ela ficou muito pequena, aí eu posso aumentar aquele valor, 0.05. E ele aumentou, ficou um pouco maior. E assim eu vou ajustar a dimensão daquela linha para a minha necessidade. Em relação às camadas, por que o meu desenho está colorido? Bom, aí a gente falou já de representação em planta baixa. E aí a gente viu que o elemento que está cortado está, é mais grosso, vai ser mais forte do que o elemento que está em vista. E eu já selecionei todas as linhas do meu desenho e coloquei na camada cuja cor vai deixar ela mais fina ou mais grossa. Então eu mandei um modelo para vocês, até esse momento vocês não necessariamente precisam saber quais camadas eu devo usar, qual cor eu devo usar. Mas a camada tem um nome, né? Então se isso aqui é alvenaria, parede, está em corte, eu vou botar na alvenaria corte. Ah, eu tenho isso aqui que é o peitorio de uma janela. Ele não é alvenaria corte, por que não estou vendo. Então o que eu boto? Vamos ver. Eu vou procurar lá alvenaria vista. Aí eu boto em alvenaria vista. A janela está em esquadrias. A porta está em esquadrias também. Está errado isso aqui. Deve estar em cinza 8. Esta linha é a linha de piso, né? Ah, pessoal, mas eu não sei isso. Eu não sei o que você está desenhando. O que essa linha representa? A gente tem as plantas para dizer isso para a gente e a gente tem as fotos, né? Eu botei lá uma pasta com as fotos para vocês, não? Se eu não botei, eu corrijo isso agora. De qualquer forma, a gente tem a internet que eu posso procurar fotos, né? Para entender o que cada linha representa. Mas essa linha aqui, ela representa uma mudança de nível, né? Aqui eu tenho piso e aqui eu não tenho piso, tá? Aqui é a mesma coisa. Essas linhas tracejadas, projeção da cobertura. Vazado e o limite da cobertura aqui, ó. O limite da cobertura aqui. E assim eu fui mudando. Basicamente eu tenho quatro cores aqui, se eu desconsiderar a projeção. Verde, no meu caso, no de vocês é branco. Em alvenaria corte, tudo que está sendo cortado. O que está em alvenaria em vista, em magenta. As esquadrias em azul. E os desníveis de piso em vermelho. Por que eu tenho um desnível aqui e eu tenho um desnível aqui? Porque este elemento aqui no meio é uma rampa, né? Isso aqui está mais alto do que essa área aqui. Isso aí a gente consegue ver nos cortes, por exemplo. Por exemplo, nesse corte a gente vê bem claro que eu tenho uma área mais alta do que a outra área. Eu não fui mudando linha por linha. Eu fui selecionando aquele elemento. Então, eu selecionei minhas esquadrias. Ou melhor, se vocês vão desenhar a esquadria, já mudem para o layer esquadria e depois desenhem as esquadrias. E fui ajustando cada elemento. As esquadrias, a alvenaria em vista e as projeções. Aí ela vai ficar organizada. O que eu quero dizer com isso? Quando eu for imprimir, eu vou botar numa folha A4, por exemplo. Eu vou pegar aquele meu desenho e eu vou trazer para cá e botar ele em escala, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Se possível, ainda hoje. Botei em escala e ajustei o meu desenho. Aí eu vou, na hora de pedir para imprimir, selecionar uma configuração de penas. Que é um arquivo que diz para o CAD, assim, ó. Linha branca vai ser impresso com... Linha branca vai ser impresso na cor preta com uma espessura. Mas com uma espessura aqui, ó. Tá? E aí eu vou fazer isso com cada uma daquelas cores. Com cada uma dessas cores aqui. E aí eu vou ter um arquivo configurado. Aí quando eu for imprimir, vamos ver se eu consigo botar aqui. Para PDF. Fulblay da A4, preview. Ele ajusta, né? Esse meu desenho não vai sair colorido. Ele vai sair com diferentes espessuras de linha aqui. Tá? E assim eu vou configurar a minha impressão. Tudo bem? E aí eu vou entrar na internet aqui.